e aqui dentro do filtro tem também um imã tá eu não tô andando com a moto devido eu tá sem habilitação Eletro mais produtos eletrônicos celulares games eletrônicos informática em geral venda e assistência técnica especializada Eletro mais produtos eletrônicos Avenida Guilherme de Almeida dois mil e cinquenta e cinco loja um ao lado do supermercado Lisboa inscrito do canal tem desconto especial salve salve rapaziada Maicon Aragão aqui começando outro vídeozão e família sejam todos muito bem-vindos rapaziada no vídeo de hoje vamos tá fazendo a instalação do filtro de combustível na motinha vocês me deram muitas dicas me deixaram vários comentários no vídeo anterior que devido eu ter tirado a peneirinha da torneirinha eu posso ter problemas tá ligado então bora fazer a instalação do filtrozinho vamos ver como a motinha vai ficar parça você que ainda não é inscrito no canal tá esperando o que clica no botãozinho inscrever-se ativa o sininho de notificação vem com nós fazer parte da família tá ligado rapaziada já peço humildemente para vocês deixarem aquele likezão chavoso aqui no começo do vídeo para tá fortalecendo o canal e família lá no Instagram conteúdo fomega 24 horas por dia a todo momento primeiro link da descrição tá na tela só encostar rapaziada as fotinha mais chavos história mais da hora é lá no Instagram encosta faz seu poste faz seu história me marca que eu vou e reposta demorou então bora fazer a instalação do filtrozinho na volta da motinha partiu galera como vocês viram no vídeo anterior nós fizemos a retirada do caninho da torneirinha e a peneirinha da torneirinha rapaziada que vai aqui dentro essas duas pecinhas vai dentro da torneirinha aqui vai para dentro do tanque tá ligado então como nós fizemos a retirada disso aqui é necessário que a gente coloque um filtro de combustível para o combustível que descer para o carburador não desça nenhuma sujeira do tanque ferrugem nada assim tá ligado então bora fazer bora mostrar para vocês a mangueirinha a gente vai pegar a mangueirinha vai cortar ela no meio rapaziada vou cortar a mangueirinha no meio vou colocar uma ponta do filtro para um lado a outra para o outro entendeu serviço bem simples de ser feito rapaziada e como eu tô mostrando o passo passo a passo da motinha todos os detalhes resolvi gravar esse conteúdo para vocês tá ligado conteúdo simples rapaziada mas é gravar de coração na humildade tá ligado e confesso para vocês que eu nunca usei esse filtro de combustível quem soubesse ajuda mesmo se tem alguma influência na moto deixa nos comentários aí que eu confesso para vocês que eu nunca usei em nenhuma moto minha nunca nunca usei esse filtro de combustível aqui demorou então bora cortar a mangueirinha vamos ver como vai ficar rapaziada cortei a mangueirinha tá de um lado e do outro e coloquei o filtrozinho no meio como vocês podem ver no filtro tem uma setinha e aqui dentro do filtro tem também um imã tá que é para reter toda a sujeira que descer eu fiz uma limpezinha nele já tá rapaziada com gasolina porque confesso isso para vocês que eu tenho medo então joguei um pouco de gasolina aqui dentro fiz uma limpezinha por isso que ele tá meio manchadinho assim então aqui é bem simples rapaziada vocês peguem a mangueirinha de vocês faça um corte no meio uma ponta você encaixa de um lado outra do outro como tá aqui ó não tem erro nessa ponta aqui vai ser encaixado na torneirinha essa ponta aqui vai ser encaixada no carburador da moto então bora colocar lá na motinha vamos ver se vai funcionar e meu medo rapaziada é que segure combustível é que esse filtro segure o combustível e aconteça o que já tava acontecendo na moto tá ligado que aquele negócio da moto ficar pipocando e tal então tá aqui ó essa ponta que tem a setinha aqui ó vai ser ligada aqui na torneirinha tá vocês venham e façam a instalação aqui ó bem simples rapaziada bem bem fácil de fazer tá vou dar uma giradinha aqui só para o só para o imã ficar virado para baixo tá para ele não olha lá aí a outra ponta vocês vão lá na vão lá no carburador lá dentro rapaziada não sei se vai dar para vocês ver mas é encaixado aqui então bora encaixar lá e aí família encaixado vamos dar mais uma giradinha aqui ó porque a essa partezinha preta aqui que é o imãzinho ficou para cima eu quero que ele fique para baixo rapaziada e para se ele segurar alguma sujeira alguma coisa lá que ele fique para baixo tá ligado tá lá rapaziada não ficou tão 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 um para baixo mas já ficou vamos abrir o combustível aqui ó vamos ver e o que acontece lá família como vocês podem ver combustível tá passando eu não sei se vai focar confesso que tá muito devagar combustível aqui família galera dá uma olhadinha lá como ficou como vocês podem ver o filtro zinho de combustível ficou pela metade tá confesso que de verdade eu tenho até medo rapaziada eu nunca usei isso aí eu tenho até medo de repente dele segurar o combustível e a moto voltar a ter o problema que ela tava tendo quero quando tava capeneirinha aqui tá ligado então fizemos a instalação do filtro zinho como vocês podem ver lá ó ele tá pela metade de combustível tá ligado confesso que ele tava tinha pegado o ar no sistema e a gasolina não tava indo rapaziada eu tirei ele fora a soprei e coloquei de novo aí puxou combustível tá ligado então tá aí rapaz vídeozinho bem simples em bem facinho de fazer rapaziada nem dá para ver direito que tem esse filtro zinho aqui e ele tem essa como eu falei ele tem esse imãzinho aqui ó que é para segurar a sujeira tá ligado se acontecer de passar ferrugem alguma coisa ele segura naquele imãzinho ali vamos funcionar a motinha vamos ver se a motinha vai pegar a família tá aí rapaziada motinha funcionando combustível passando eu achei que esse filtro zinho enchia completamente tá ligado família mas pelo tempo visto ele não enche não ele fica mais ou menos o nível que entra combustível aqui ó e sai por aqui tá ligado rapaziada ó conforme você mexe nele ó ele mexe o combustível mas nada faz ele entrar menos ou mais ele fica ele mantém sempre esse nível de combustível tá ligado e assim agora não dá para me acelerar para a gente ver realmente se vai segurar ou não combustível porque eu tô sem habilitação rapaziada mas é isso aí ficou estaladinho desse jeito aí família e bora mandar o salvão da galera aí e aí família motinha montadinha perfeito como vocês viram aí já funcionou ficou chave demais tenho que dar um talento na moto rapaziada tá suja tá ligado eu não tô andando com a moto devido eu tá sem habilitação Tá ligado? Então não tô andando nem com a moto e nem com o carro O carro tá aqui também, tá numa sujeira só, rapaziada Mas se Deus quiser, logo a gente volta a acelerar de carro, de moto E trazer aqueles videozão acelerando Que é o que tem de mais chave, né rapaziada? Então o primeiro salve Quero deixar um abraço especial pra rapaziada da página Motoloco44 do Instagram Família, encosta lá na página dos moleques Que eu falar pra vocês A página é top Lá no Instagram Tá na descrição do vídeo o link, rapaziada Motoloco44 Fotinha chave a todo momento Autos store Mano, encosta lá Manda sua foto via direct pra ele lá Que ele vai pegar e vai compartilhar Vai fazer store, demorou? Motoloco44, a página é top, rapaziada Aquele salve, tamo junto Alisson Magalhães Só salvinho, meu parça Tamo junto Brunin S2 Aquele salve, tamo junto, vem Meu mano Donizete Só salvinho, meu parça Tamo junto, sem palavras Rian Henrique Aquele salve, tamo junto, man Satisfação total Diego de Piracicaba, São Paulo Só salvinho, meu parça Tamo junto, sem palavras Gu Motovlog Só salvinho, meu parça Satisfação total, men Tamo junto Cleverson da Montadinha Aquele salve, men Tamo junto, sem palavras Satisfação total Senhor Bruxa Aquele salve, tamo junto, men Bruno Batista Aquele salve, tamo junto Sem palavras, meu parça Rapaziada, então é isso aí, mano Esse foi o videozão de hoje, família De coração, muito obrigado a cada um de vocês que assistiram esse vídeo aqui Como eu falei, videozinho simples, mais gravado de coração, na humildade pra vocês Como eu falei também, eu tô mostrando pra vocês todos os passos, tudo o que eu faço na motinha, demorou? Rapaziada, fica com Deus todo mundo Até amanhã, até o próximo vídeo Falou e fui! I won't look back when you're around I won't think twice when you're gone Don't hesitate to call me back Cause I won't be there I won't look back when you're around I won't think twice when you're gone